Olá, Dani, tudo bem? Oi, Cidinha! Cidinha tá aí, Jesus! Joseph! Hello, Joseph! Joseph! Esperar a Manu entrar, deixa eu falar aqui para ela que nós já estamos online. E aí, Cidinha, como você tá, amor? Tudo bem? Carinha dela. Ah, gente, vou pôr meu fone, né? Acho que o som fica melhor. Deixa eu colocar o fone aqui. Gente, hoje eu vou falar com a Manu. Ela, acho que faz umas três semanas, mais ou menos, que ela voltou a trabalhar na área. Me fala uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Dá para vocês mandarem um joinha aí, só para eu saber se tá tudo ok com o som, fazendo um favor? Cadê a Manuzinha? Aê, Manu! Manu entrou, agora é só ela esperar ela mandar requisição, para a gente contar um pouquinho como que foi a história dela, entrevista e tudo mais. Manu, manda requisição, amor, para eu te aceitar, fazendo um favor. Sem o fone? Tá, então eu vou tirar o fone. Dani, fala para mim, tá bom? Ó, como que tá agora o som? Você acha que tá melhor ou com o fone? Me dê um favor do som. Eu só fico um pouquinho preocupada, porque aqui é aberto, onde eu fico, é o escritório em aberto. Então, assim, dá para ouvir ali os carros passando tudo. Oi, Mar! Oi, tudo bem? Tudo! Tá bom, gente, se vocês preferirem que eu coloque o fone, tá bom, vocês falam, mas na verdade não sou eu muito que vou falar, não, hoje é o dia da Manu! Ai, meu Deus! Estou bem, amor, hein? Eu estou bem, como que você tá, Mar? Tudo ótimo. Friozinho, franquinha. Tá frio aí, né? Friozinho, é. E eu estou, ó, de regatinha. Ai, que delícia! Deixa eu ver. Nossa, aqui tá tão calor! Passa esse calor aqui para Irlanda. Nossa, aqui tá muito calor, menina. Aqui tá um calor, assim, de interior de Brasil, sabe? Lá de onde eu li, lá no interior de São Paulo. Gente, deixa eu falar uma coisa. A Manu é uma cliente minha, uma querida, né, Mar? Porque a gente conversa de tudo, né? Pois é. E você sabe que... Manu, você deu um insight em mim, depois que você conseguiu a sua vaga, sabe? Uma coisa assim que eu reparei. Eu não sei se você vai lembrar. Bem no comecinho do processo, eu falei assim para você. Falei, Manu, fica por perto o que você precisar. Manda mensagem, pergunta, enche o saco, não tem problema. E o telefone é para vocês. Lembra? Eu pedi para você ficar por perto. Eu falei, porque é só questão de tempo que você consegue. E aí, depois que você conseguiu, eu fiquei pensando. Para a gente dar a impressão que as pessoas que mais ficam por perto mesmo, é quem mais tem sucesso. Eu não sei qual é a diferença que isso faz, mas parece que é essa conexão, né? De ficar falando, de ficar perguntando, de ficar enchendo o saco. É o que faz o negócio acontecer, não é? É muito interessante. Foi exatamente isso. A gente começou o processo ali em março, que eu me lembre. E desde então, a gente tem mantido esse contato. E foi muito importante, pelo menos, no meu processo, porque eu me lembro muitas vezes de eu ter te ligado, assim, às vezes, só para me dar um suporte mesmo, um apoio. E, Marcelo, pelo amor de Deus, não. Não está dando. Vamos fazer de outra forma. Me ajuda. E, às vezes, era uma ligação que eu fazia contigo, que me tranquilizava e, tipo, me mantia firme, sabe? No sentido assim, não. Vou continuar. Vamos lá. Que vai dar. Então, essa conexão que a gente, essa conexão que a gente manteve, né? Durante esses meses, foi extremamente importante para mim. Muito importante. Exato, exato. É. Eu lembro até uma vez, acho que foi uma ou duas vezes que você me ligou e você falou assim, Marcelo, eu não estou querendo nada. Eu só quero ouvir uma palavra, porque eu preciso de uma palavra de ânimo. Ai, oi, má. Má, hoje a gente vai se falar, viu, má? Hoje o meu dia está mais tranquilo, se você falar com má. E aí, você falou assim, eu preciso de uma palavra. Não estou precisando de nada. É só uma palavra. Eu falava, não, vamos em filme, não sei o quê. Sim. Exatamente. E foi, e é exatamente isso. Porque o processo, ele é muito assim, ele, para cada um tem um tempo, né, Marcelo? Eu acho que cada um tem os teus objetivos. Eu sabia que, por conta, né, de toda essa situação, né, que ocorreu desde março da pandemia e tudo mais, o caminho talvez seria mais longo. E mesmo assim, eu acredito que eu consegui até antes do que eu imaginava. Porém, assim, é extremamente importante, sabe, tipo, ter pessoas do nosso lado que sempre estão ali apoiando, não, não desiste, não, não desiste. Porque por várias vezes, vem na mente da gente, assim, né, a, não, não vai, não vai dar certo, não, não vai, não vai ser possível. Entende? E aí, eu lembro uma vez que eu te liguei, e você falou comigo assim, não, me fala uma coisa, quando é que é o último, o teu último visto? Aí eu te falei assim, em março. Eu acho que foi a última ligação que a gente fez, foi ali para agosto. Aí eu falei, renovei até para março. Aí, tipo assim, para mim o tempo estava assim. Meu Deus, sai estourado o tempo. E para ti, tu na hora falou assim, não, tu tem muito tempo, tu tem seis meses pela frente para ficar tranquila. E dito e feito, não deu, depois da nossa última ligação em agosto, não deu nem um mês e meio, não deu nem dois meses. A gente já, eu já vim com a notícia, né, da... É, exato. Porque às vezes o pessoal olha assim, nossa, seis meses. Mas, gente, acontece dentro de um mês, quando a pessoa aplica. O Marcelo, o Má tá aí, o Má também virou um super amigo meu. E eu lembro assim, o dele... Ô, Má, eu vou compartilhar aqui um pouquinho, tá? Fica brava, não. Claro. Eu lembro que ele falou assim, Marcela, cuida aí do meu currículo, cuida das minhas coisas, não sei o quê, só que eu não vou aplicar agora, porque quando eu começar a aplicar, eu sei que vai acontecer. Ele foi tão firme, ele esperou um tempo, ele terminou assim o que ele estava fazendo, sabe? Uma tranquilidade. E a hora que ele falou assim, agora eu vou aplicar, se você quiser escrever aí, Má, pode escrever. Foi assim, o tempo, o tempo muito curto. Ele falou, agora parei de brincar, agora eu vou fazer o negócio acontecer. E ele fez o negócio acontecendo. Ele vai bater um papo com a gente, de repente, até semana que vem, não sei. Mas ele foi assim, ele sabia. Falei, não, mas agora não. Agora você só faz meu currículo, deixa tudo pronto aí, não vou nem esquentar a cabeça. Porque a hora que eu começar a aplicar, vai acontecer rápido. E aconteceu. O bicho foi, ó, determinado, igual você. Porque é assim, né? É assim, exatamente. Má, conta um pouco. Como que foi, assim, tua experiência de você... Tô só ajustando aqui, Pô. Como foi tua experiência de pesquisar, de ir pra trás? Conta aí pro pessoal. Porque é sempre bom, né? Saber as estratégias que dão certo. Exatamente. Na verdade, como eu tinha dito, o nosso processo começou ali pra março. Ó, pera aí, ó. Um mês e meio, o Marcelo falou, viu? Olha! Um mês e meio, quando é... Uau! Foi esse ano que ele conseguiu? Esse ano? Não, acho que o Má foi o ano passado... Ô, Má, foi o ano passado, seu? Mas já faz... Foi bem... Ele foi um dos meus primeiros clientes, até. Acho que foi o ano passado, viu? Não, esse ano não, né? Esse ano é o ano da pandemia, essa loucura toda. Então, acho que foi o ano passado. Foi antes da pandemia. Foi o ano passado. Vai lá, Má, conta aí. Então, vamos lá. Então, março foi o mês que a gente, de fato, né? Aliás, eu te conheci ali pra fevereiro. Acho que foi a nossa primeira ligação. Te conheci aqui pelo Instagram, inclusive. E a gente teve aquela primeira ligação. E março começou o processo. Assim, voltando um pouquinho lá atrás, né? Eu, quando eu vim pra Irlanda, ao contrário de muitos, assim, acho que estão no processo, né? Estão na área contábil, procurando. Vem muito com a perspectiva, não. Eu quero fazer minha carreira, quero internacionalizar minha carreira aqui e vou fazer de tudo pra isso. Eu acho que tu foi uma dessas que me contou a tua história e tudo mais. Ao contrário desses, eu vim pra Dublin, assim, os primeiros oito meses e só. Pra mim, ia dar aquilo ali. Verdade! Zero inglês. Eu falei assim, vou tentar sobreviver os oito meses. Não tinha perspectiva de ficar de forma alguma. Não era uma perspectiva de ficar. E aí, as coisas foram acontecendo. Vi que meu inglês ainda precisava, né? De ter uma evolução. E quis fazer mais uma renovação. Da segunda renovação pra terceira, que veio a questão pra mim, assim, não, a Europa é um lugar que eu quero morar. Que eu quero viver, assim. Eu falo a Irlanda. A Irlanda foi minha primeira casa, né? Então, a princípio, eu tenho planos de ficar. Mas, assim, esse pensamento foi eu quero fazer acontecer a minha carreira aqui porque a Europa é um lugar que eu quero morar. É bom morar na Europa, né? Sim, sim. Então, assim, é o lugar, a questão de qualidade de vida, oportunidade, realmente é tremendamente diferente. Então, assim, foi aí quando veio. Não, aí como que eu vou buscar isso? Eu reconheci, nesse momento, que eu precisava de ajuda, sabe? Primeiro pra conhecer o mercado e segundo os caminhos que eu ia utilizar pra chegar até onde eu queria, sabe? E aí, quando a gente teve aquela primeira conversa, o teu trabalho foi muito mais pra mim, no sentido da gente colocar primeiramente os objetivos que eu tinha primeiramente, né? E como que a gente fazia pra alcançar aquilo. E aí, foi toda aquela... Em março, eu lembro que a gente começou o processo, né? De montagem do currículo, do LinkedIn, e daí eu tive todo o teu apoio com essa questão, né? Principalmente do LinkedIn. Foi aí que eu conheci a ferramenta porque, na verdade, era uma rede social que eu não utilizava, uma rede profissional, na verdade, que eu não utilizava muito bem, não sabia muito. Eu comecei a conhecer através de você, dos teus vídeos, das suas orientações. E, assim, as ferramentas que você utilizou, desde o início, desde o princípio, me ajudaram muito a formar, principalmente, a minha história, a história da minha carreira, né? Assim, o que eu queria e de que forma que eu ia caminhar pra isso. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. E essa pergunta é por mim mesmo, tá? É como se fosse um feedback, porque, às vezes, como eu trabalho com muita gente, eu acabo não sabendo a importância disso, sabe? Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, que eu te ajudei a organizar os seus objetivos, né? Mas, quando você chegou... Eu não enxergo isso. Quando eu pego vocês pra cuidarem, eu, de verdade, eu não enxergo que vocês estão bagunçados, eu não enxergo que vocês estão desfocados, eu não enxergo. O que eu enxergo... Minha cabeça é muito assim, ó. Onde você quer ir? Isso é a Marcela, tá? A Marcela pessoal e a Marcela dos clientes. Onde você quer ir? Ah, eu quero arrumar um trabalho na área. Então, tá. Bora lá, então. Mão na massa. Você vê LinkedIn, treinamento, sei o quê. Tá desanimado, dou uma animada, tá negativo, jogo positivo, isso sou eu. Eu não consigo enxergar mesmo isso. Você acha que, depois de um tempo em W, você se sentiu, assim, com a cabeça meio desfocada, bagunçada, sem saber exatamente pra onde ir na profissão? Você sentiu isso? Sim, claro. A gente sente, porque eu acho que a experiência do intercâmbio em si te abre uma janela de possibilidades. E daí você começa a se questionar se aquilo que você fazia antes era de fato o que você quer fazer e o que você quer continuar ao longo da tua vida. Entende? Então, assim, eu tive num momento em que... Porque, só pra contar um pouco, né? Eu tenho, eu tinha, eu já tinha, né, mais de sete anos de, já de, de experiência na área contábil, né? Então, já tinha um tempinho. Eu já tinha me formada, eu vim formada já com, na graduação, e eu já tinha experiência na área já, já tinha um tempo. E aí, resolvi vir fazer o intercâmbio. E aqui, como a gente se abre pra N possibilidades, teve um momento que sim, quando eu te procurei, eu realmente tava sem saber, assim, bom, tá, eu quero internacionalizar minha carreira, eu quero, eu quero começar a trabalhar aqui, mas será que realmente é algo que eu quero realmente seguir? Porque a gente abre muito mão, sabe, Marcela? Você mais, mais do que ninguém sabe do tanto que a gente tem que abrir mão, do tanto que a gente tem que priorizar a gente mesmo pra estar aqui, né? Porque não é simplesmente você tá morando, né, na casa da sua família, com toda a estabilidade e tudo mais, com seus amigos, familiares em volta. e aqui a gente ainda tem a questão dos estudos, né, porque esse visto que eu apliquei agora, ele, eu preciso tá fazendo a certificação, né, tirando a certificação. Então, tem toda a questão dos exames, da preparação e ainda da questão do inglês, porque eu vim pra Irlanda com zero inglês. Sim. Então, assim, eu tô no caminho, eu tô longe de estar fluente e isso é um desafio ainda que eu encontro diariamente, sabe? Mas, sabe assim, uma coisa que eu falo pro pessoal que vem bastante gente, né? A primeira objeção do pessoal é Marcela, meu inglês não é fluente, meu inglês não é legal, tem um pouco de inglês, não sei o quê. E eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, a fluência em si, vocês só vão conseguir quando vocês começarem a trabalhar. Aí, um exemplo que eu dou, fala assim, se você quer aprender a nadar, não adianta você tentar aprender a nadar em casa, em casa eu falo física, né? Em casa ou na rua, no asfalto, não adianta, você vai ter que se jogar na água e lá dentro da água quando não der pé que você vai ter que se virar, meu amor, ou você vai aprender a nadar ou você vai morrer. Aí você aprende a nadar, é aquela coisa que eu tava acreditado quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. E aí eu falo, fluência, você vai pegar no dia a dia, porém, o que você precisa fazer um estudo aplicado do seu currículo, do seu histórico profissional, pra você conseguir desenvolver uma entrevista de meia hora, porque não passa muito disso não, você vai lá, o cara fala, você fala, o cara fala, você fala, é ali 20 minutos, meia hora no máximo, e por isso que é importante se preparar, porque se você sabe o que o cara vai te perguntar, e aí você sabe mais ou menos o que você tem que responder pra você brilhar na entrevista, o negócio vai, e aí no dia a dia você vai correndo atrás de prejuízo, não é? Exatamente. E, voltando, só falar a questão das tuas ferramentas com relação aos objetivos, que foi duas ferramentas que eu achei relevantes, tá, no teu processo, pra que definisse isso pra mim, foi a questão do pitch e do storytelling, que são duas ferramentas que pra mim, na hora que eu sentei pra fazer a sessão contigo, a gente simplesmente volta e alinha tudo na nossa mente, sabe, sobre o teu, o teu, o teu histórico, né, as tuas experiências e os seus objetivos daqui em diante. Exatamente. Foi exatamente o que me ajudou muito, porque o pitch é realmente aquilo, né, que a gente vai, que é perguntado sobre, né, fale sobre você mesmo. É exatamente você ter na tua cabeça, né, a gente, no processo a gente até fala, não, você precisa repetir isso pra você mesmo até isso se tornar natural. Mas é algo que tem que estar realmente firmado, independente de entrevista, independente do processo em si de recrutamento aqui, é algo que tem que estar dentro de você. É você, é porque é parte de você, não é? Sim, você tem que saber quem você é, o que que você tem, né, de bagagem, que pode, de alguma forma, criar efeito dentro da empresa, de alguma forma, criar valor, e os teus objetivos, o que que você tem, o que é daqui em diante, entende? Exato. Você sabe, Má, que eu tô, inclusive vai ter uma live, eu coloquei pra amanhã, mas na verdade, a gente tá achando que a gente vai mudar o dia pra poder anunciar mais e trazer mais gente pra assistir essa live, porque é bem importante. Aí eu vou aproveitar que você falou do storytelling, né, do pitch, da importância. Quando eu e a Lauren preparam vocês, a gente faz de uma maneira assim, muito didática, né, e a gente faz, meu, escreve, lê, relê, grava, assiste, e às vezes, pra algumas pessoas, podem pensar assim, nossa, mas que chatice fazer tudo isso. Porém, porém, essa maneira de estudar, porque a pessoa não tem muito tempo, ninguém quer ficar se preparando pra entrevista meio ano, a pessoa quer ali, dentro de um mês, já conseguir mudar a vida. E essa maneira de estudar é uma maneira cientificamente comprovada, porque, isso daí eu tô falando pra vocês, tá, gente? Pra vocês pegarem pra vida, pra tudo, não é só pra entrevista, não. Como que o nosso cérebro aprende? O nosso cérebro aprende através de repetições. E não é você repetindo várias vezes no mesmo dia, não, você precisa repetir, ele vai deixar ali na memória de curto prazo e quando você vai dormir, ele joga pra memória de longo prazo. Muitas coisas no dia seguinte não vem à tona, você não vai nem lembrar do que aconteceu. Muitos acontecimentos de anterior você nem lembra, mas tá lá guardadinho na memória de longo prazo. Porém, algumas coisas a gente precisa ter ela em curto prazo, igual uma entrevista, porque a hora que o cara liga pra você, a memória tem que estar aqui, tem que estar tudo aqui pra você, tem que estar ali. Então tá, sabendo o que, você aprende repetindo a mesma ação e você tendo essa pausa de dormir, dormir acordar. a gente não dorme à toa, gente, o nosso corpo é perfeito. A gente não dorme porque tem que dormir. Não, a gente dorme porque o corpo precisa dormir pra regenerar, pra fazer todo o trabalho funcional aqui no cérebro, que é importante, que não é, o que vai pra curto prazo, que vem pra longo, tudo isso. É uma máquina que a gente não vê, mas ela funciona muito bem de acordo com, sei lá, quem criou, o universo, Deus, não sei, quem criou, mas enfim, ela trabalha muito bem. E aí, considerando isso, e considerando o quê? As nossas, tudo que a gente tem de sentido também não é à toa, audição, visão, fala, olfato, tato, tudo é por algum motivo. E aí, tudo que você faz no seu sentido leva em formação pro teu cérebro. E quanto mais você usa esses sentidos que tem no corpo, mais rápido fica a aprendizagem do cérebro. Então, por isso que a gente fala, gente, escreve, que tá usando aqui, motor, visão, fala, aí você ouve, aí você grava, aí você se assiste. É tanta informação de maneira, é a mesma informação de tantas maneiras diferentes, meu, que o cérebro tem que aprender, não é? Sim, exatamente. Muito interessante isso que você falou. Eu acredito que é um processo realmente chatinho, né? Assim, o processo em si, ele, tu tem que estar dentro dele, tu tem que se dedicar, sabe? É o que você me fala o tempo todo. Manu, tu tá aplicando, tu tá... Porque assim, você nos entrega as ferramentas, mas muito depende mais da gente mesmo, nas nossas buscas diárias, realmente, no continuar o processo. E eu sou muito grata por você ter continuado no processo, assim, até o fim, né? Eu acho que assim, e vai estar continuando ainda, né? A questão do processo em si, das sessões que a gente fez, é extremamente importante por conta dessa entrega, né? Dessas ferramentas, ela tem, no início, ela tem que ser realmente algo, assim, didático e que você realmente se dedique àquilo. Para que depois ela se torne algo natural dentro de você e tudo mais. E voltando à questão até dos objetivos, que para mim foi o mais importante, foi porque a gente se vê em meio a muitas oportunidades, igual eu já te falei, eu já tinha te falado isso. E às vezes, quando a gente coloca tudo como muita prioridade, a gente acaba se perdendo, sabe? Então, assim, quando eu determinei que eu ia começar o processo e que a gente ia fazer acontecer, eu fui até o fim. Entende? E a gente, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente sabe até onde que a gente quer chegar, a gente vai, vibra o tempo todo aquela energia nisso. Em momento nenhum, algo que foi determinante para mim foi que no momento que a gente começou o processo, eu era muito assim, antes de eu ter decidido, né? De fato, começar a minha carreira aqui, eu era muito assim, ah, qualquer coisa que acontecer, eu vou voltar para o Brasil. qualquer coisa, eu vou correr. Sabe aquela válvula de escape? Sim. Eu não tinha objetivo, eu não tinha objetivo, assim, que me fizesse fazer assim, não, agora, sabe? Pode acontecer o escambau que eu vou ficar. E aí, o interessante foi que esse momento, essa virada de chave que eu tive, né? Eu vou começar o processo de internacionalizar a carreira aqui, eu parei. aí eu parei até de repetir, de ter isso na minha fala. Ai, vou voltar para o Brasil, não, está muito ruim. E eu lembro de eu conversar coisas pessoais com você, de problemas mesmo, de dificuldades que eu tive, que a gente passa mesmo, todo mundo, eu acho que passa por quem tem os seus momentos, né? De eu pegar o telefone, Marcela, está acontecendo isso e tudo mais, mas vamos lá, sabe? E aí você me falava, não, Manu, vamos continuar, assim, tenha seu tempo, mas vamos lá. Então, assim, a minha fala até mudou, entende? Eu não ouvia eu falando esse ano seguinte, eu vou voltar para o Brasil, em plena pandemia, porque a pandemia foi algo que, que infelizmente, fez muita gente seguir, sabe? E embora, infelizmente, teve que ir embora. Então, assim, muita gente não conseguiu ficar, infelizmente. e a gente sabe como que é difícil se manter aqui, sabe? Sim, exato. E aí, essa tranquilidade que eu tinha dos meus objetivos e aonde que eu queria chegar e você, né? Sempre podendo me dar novos caminhos e me direcionar para isso. Sim. É o que me fez chegar aonde que eu cheguei, sabe? Sim. É porque eu me emociono, sabe? Porque, assim, na verdade, eu vi que o Joseph, o Joseph é brasileiro, temos dois Josephs, um italiano e um brasileiro, hoje. Eu lembro que eu conversei com ele sobre isso uma vez, quando eu comecei o processo dele. Você vai lembrar, acho, o Joseph, sobre as dificuldades, porque ele faz pouquinho tempo que está na Irlanda, né? Sobre as dificuldades que a gente tem na Irlanda e que, assim, e não é vergonhoso para ninguém falar, porque mesmo quem está, assim, eu, assim, o que eu penso, tá? Eu sou assessora de carreira, só que eu não gosto que ninguém me coloque num patamar que ela é assessora em tela maior. Não, porque, na verdade, eu estou prestando um serviço para ajudar a pessoa a retomar lá. Mas, como qualquer pessoa, eu passo os mesmos problemas, sabe? Então, quando alguém chega em mim, igual você, com todos os problemas de Irlanda, a gente tem muito problema, assim, de moradia, né? Porque tem que mudar daqui, mudar dali, e a casa que não dá certo aqui, a casa que não dá certo aqui. Gente, é muito estressante. E eu já vivi muito isso, eu não sei quantas casas eu já morei na Irlanda. Hoje eu não estou mais na Irlanda, mas quando eu estava lá, eu já morei em tanta casa, eu já tive tanto problema. Então, assim, não é fácil você manter no foco quando tem esses montes de problemas. Só que, o que eu penso e o que eu falo é, o que a gente tem que ver, onde eu quero chegar é aqui. Aqui é como se fosse a praia. E quando acontece aquele monte de turbilhão, é como se você estivesse no mar, e aquelas ondas, e você achando que você vai afogar. Não importa a maneira que você vai nadar, não importa a maneira que você vai salvar, mas o que você não pode é tirar o teu olho da praia, porque se você tirar o teu olho da praia, você vai morrer no meio do mar. Exatamente. Então, assim, desculpa o palavreado, tá? Mas só entra a gente aqui, tudo bem, dane-se o que tá acontecendo na vida, tá tudo de perna pro ar, você tem que ter o teu foco, tem que ter o teu gol ali, se for inscrito, se for no quadro, no que for. Eu falo assim, tá bom, gente, eu vou lidar com todos esses problemas, mas eu vou chegar lá. O que der pra resolver, eu resolvo. O que não der pra resolver, eu não resolvo. O que der pra deixar pra depois, eu deixo, mas o meu foco é lá. Porque essa semana eu vi uma frase, eu nunca tinha visto essa frase, até compartilhei, tá no Insta. Se a gente parar no meio do caminho pra tirar pedra, em cada cachorro que late, você não chega em lugar nenhum. Exatamente. Então, você não pode colocar os problemas aqui, os problemas estão aqui, vai resolvendo conforme dá e continua, sabe, não, tenho que estudar meu currículo, tenho que estudar meu currículo, tô triste, tô decepcionada, tô não sei o quê. E uma coisa, Max, você fez que é muito importante, isso é PNL, é quando você parou de verbalizar que qualquer coisa você botava pro Brasil, porque quando você verbaliza, é aquilo que eu falei no comecinho, você tá mandando informação pro cérebro e o cérebro, ele acredita, ele fala assim, ah, então vamos voltar. A primeira coisa que tem que fazer, gente, zíper na boca, sabe assim? Só vai. Só vai, zíper na boca e só vai. É até um exemplo bem legal também, totalmente fora do assunto, mas é legal. Quando você faz dieta, que você quer comer muito aquele chocolate que você não pode, gente, não fala, não fala, guarda pra vocês, quero comer o chocolate? Quero, mas guarda, porque a hora que você falou, você já usou a fala, você já usou a audição, você já usou o pensamento, então isso é pra tudo, quero dar meu emprego, tá em pandemia, tá não sei aonde, zíper na boca, liga pra quem, né, pra quem te acolhe, se você tem um coach, se você tem um assessor, se você tem uma família, amigos, fala, meu, tá difícil, me dá um suporte aí, porque eu vou conseguir. Consegue, né, Mar? Consegue, exatamente, e o que você falou é extremamente relevante, Marcela, e eu sei disso, porque eu acho que quando você, quando tá claro pra você do que você quer, quando tá claro pra ti, eu acho que é mais fácil chegar, porque você para de ver as circunstâncias, sabe, porque foi um ano, tá sendo um ano muito difícil pra todo mundo, a gente sabe disso, e se a gente fosse considerar tudo que acontece com a gente aqui, principalmente por tudo que a gente passa, as mudanças que a gente tem que enfrentar, eu tive que fazer mais uma renovação, escola, aula online, que não é uma coisa fácil de se fazer, pra ser honesta com você, não é fácil sentar numa cadeira por três horas e ter que fazer aula online, sabe, em inglês, e lidar com toda a situação, lidar com o emprego, o emprego ainda que eu tinha anterior, né, e lidar com todas as circunstâncias, mais pandemia, pra você atingir, mas assim, foi um processo muito, muito gostoso, sabe, tipo assim, porque cada vez que eu conseguia encontrar um jeito novo de fazer, uma oportunidade nova eu agarrava, sabe, e aí veio o LinkedIn, LinkedIn foi uma ferramenta que me ajudou muito, porque eu fiz as conexões, né, que você tinha colocado lá atrás, o quanto que é importante isso, as conexões que a gente faz, que a gente fala, e traz pra perto mais conhecimento, sabe, que quanto mais a gente vai buscando, mais a gente vai achando caminhos novos. Omar, e aí, segura aí, só pra eu complementar essa informação, pra falar pro pessoal, quando ela fala de conexão, que faz a diferença, não é só a questão, porque vai estar conectado, e a pessoa vai ver que você existe, tá gente, tem algo além, atrás do que a conexão, quando a gente fala de rede social, seja Instagram, seja LinkedIn, vamos colocar LinkedIn, que é o nosso papo hoje, você precisa ter o seu algoritmo alto, pro seu conteúdo ser entregue, no caso do LinkedIn, o seu perfil ser entregue pros recrutadores que estão em busca de candidatos. Quando você faz conexão, a conexão é uma maneira que o LinkedIn entende que você tá ativo, e isso faz o teu algoritmo aumentar, e conforme o teu algoritmo vai aumentando, os recrutadores te veem mais, então, é tudo que a gente fala, gente, faz conexão, compartilha post, escreve artigo, dá like, coloca lá, agora tem até store, tem tudo, parece o Instagram, o linkzinho, tudo isso, não é assim, só porque, ah, eu vou ficar visível, as pessoas vão me ver, não, é porque por trás da tecnologia, os algoritmos vão subindo, 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 inclusive, tem um link do LinkedIn, que quando você vai nele, né, LinkedIn.com, está lá com o seu LinkedIn aberto, aí você abre uma outra aba e você coloca LinkedIn.com barra SSI, ele mostra um gráfico como uma pizza, e mostra qual é o percentual de cada ação, por exemplo, ah, eu estou criando conexão, as minhas conexões estão 20%, eu estou, eu tenho os meus skills lá, né, que você coloca, isso daqui está 40%, e tudo tem que dar 100%, quanto menor, menor de 100%, significa que o seu algoritmo está baixo, o seu perfil não vai ser muito visualizado, mas quanto maior for, mais visualizado, então realmente, façam conexão, e façam com as pessoas certas, com recrutadores da área, com gerentes da área, com os previsores da área, né? Exatamente, exatamente, e no meu processo, Amar, foi algo assim, que me ajudou bastante, e outra, outra ferramenta também, que eu utilizei bastante, que talvez possa ajudar o pessoal aí, é a questão de, de você pegar o telefone mesmo e ligar, que eu acho que teve uma hora, eu não sei, eu não lembro se foi ali meados de maio, eu te liguei e falei, Marcela, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, março, eu comecei a aplicar, e eu não estava tendo nenhum retorno negativo, e eu começava a aplicar, aplicar, aplicar e nada, eu acho que não foi nem maio, não sei se foi junho, ali para o finalzinho da pandemia, e aí, você chegou para mim e falou, Marta, você está ligando para os recrutadores? Você está ligando, você já ligou e tudo mais? E para mim, na minha cabeça, olha para você ver, a gente fica tão preso, assim, na questão do inglês, de estar inseguro, não estar preparado, que foi aí que eu falei assim, gente, não me passou pela minha cabeça, porque para mim, já é difícil, assim, a gente falar o português, em inglês, ainda no telefone, que sabe, não vou entender o que o recrutador vai me falar no telefone, não vou saber falar, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe, aquilo ficou na minha cabeça, não, gente, quando eu cheguei na Irlanda, eu arrumei o emprego, assim, né, quando é o primeiro emprego que a gente arruma para poder se manter aqui, eu gravei uma frase, eu gravei uma frase, o inglês era zero, sério, eu gravei, não, eu vou correr atrás, vou entregar meus, e vou falar a mesma frase, lembro muito bem, era algo simples, mas eu gravei, eu literalmente memorizei aquilo, fiz a mesma coisa, e olha que foi esse ano, esse ano, foi algo que eu coloquei, não, se eu, não sei, se eu não me sinto preparada para falar no telefone, que isso é uma entrevista, então foi algo que eu mudei também na minha mente, sabe, tipo assim, eu não tenho que estar preparada, 100% preparada, a gente nunca vai estar, a gente se prepara no processo, e o processo, ensina muito mais, exato, ensina muito mais, então assim, para mim, quando eu vi meu propósito, e eu vi que eu precisava chegar lá, eu falei assim, não, a minha preparação vai ser no processo, é no processo que a gente vai melhorando a língua, eu não tinha nada do vocabulário contábil, eu lembro que na época, com as tuas ferramentas, com os teus PDFs, e toda a questão do vocabulário que você utiliza, na preparação para a entrevista, comprei livros também na época, eu li muitos livros mesmo que me ajudaram, porque já era uma coisa que eu gostava de fazer, e aí foi há um momento que eu falei, não, agora eu vou ligar, e tipo assim, não foi decorado, mas foi algo que eu falei assim, eu preciso fazer, o não eu já tenho, o outro lado, a pessoa recebe N ligações, se for para ser meu dia, ela vai me ouvir, e vai ter paciência para entender meu inglês, e era isso, entendeu? Então assim, aquilo ficou na minha cabeça, quando tu me disse, e daí eu falei... Nossa, eu fico tão emocionada, sabe assim, de ver que você realmente entendeu o recado, você entendeu? Porque eu falo, eu falo para todo mundo, mas eu não sei quem realmente entende ou não, e você entendeu, essa questão que você fala assim, da gente ficar pronta no processo, gente, é isso, sabe, é assim, para tudo na vida, a gente só fica pronto no processo, se você quer trabalhar lá, eu vi que aqui a Pauli falou, já se imaginar no emprego desejado, é isso, você tem que colocar na cabeça, aquilo é teu, e saber que você vai ficar pronto durante o processo, porque não tem como ficar pronto, antes, não tem, não tem, é como assim, eu quero ser um grande empresário, você não vai acordar um dia, e pá, só um grande empresário, não vai acontecer, você vai ter que ir lá, errar, cair, refazer, errar, cair, refazer, quando você vê, você já é um grande empresário, só que, teve todo um caminho, porque é o processo que ensina, é o processo que desenvolve, e a questão da ligação, é o que eu falo para o pessoal, gente, faz ligação, por quê? A ligação é um treinamento, você fala ali comigo, mas você tem, vai, três sessões, só que três sessões não é suficiente, o que você precisa ir, é para campo, e aí você vai fazer a ligação, e a primeira você falha, a primeira você não entende, aí a segunda você já meio que entendeu, e na terceira você meio que falou, e aí já na quarta você já está entendendo tudo, está falando tudo, a hora que você vai para uma entrevista sentado na frente, aí você dá um show. Exatamente. Não é? Exatamente. E é um erro muito grande nosso, sabe, Marcela, principalmente de nós brasileiros, que costumamos vir para cá, a gente cria uma limitação muito grande na cabeça, no sentido assim, não, eu não estou preparada para isso, sabe, aquela coisa, teve muitas pessoas que eu encontrei nesse meio, da mesma área, tipo assim, as mesmas condições, às vezes com conhecimento até mais alto, com experiências mais relevantes ainda, de mercado, e virar para mim e falar assim, não, não estou preparada, não estou, eu não tenho inglês necessário para isso, não tenho, não sei, sentar numa mesa e fazer entrevista, não vou saber falar, só que assim, a minha vontade era tanta, que assim, a minha garra foi ainda maior, entende? Sim. E de duas ligações que eu fiz ali no mês de julho, chegou no mês ali de agosto, eu estava fazendo 60 ligações em um dia. Uau! Eu mudei, eu mudei meu plano da TRI aqui, para poder fazer ligações limitadas. O que eu fiz? Eu peguei a listagem do SCE de escritórios, porque eu falei assim, não, eu acho que para todo grande sonho, tem que ter pequenos começos. Então assim, por mais que eu tivesse experiência no Brasil, eu falei, gente, eu preciso começar, eu preciso começar em algo menor, tentar algo menor primeiro, né, a gente até definiu, eu estava aplicando, a gente até definiu algumas funções, que eu pudesse aplicar, para daí eu caminhar, eu começar a caminhar, a gente tem que fazer isso, às vezes a gente tem que recomeçar, a gente tem que dar um passo para trás, para poder dar um largo maior, né, um maior na frente. Então assim, eu sentava, eu cheguei, eu tinha dois dias de folgas ali, na terça e na quinta, eu sentava na frente do computador, e tipo assim, mandando 60, 100 currículos, às vezes num dia de e-mail, eu mandava, ligava, mandava, ligava, mandava, tinha gente que me atendia, que às vezes era microempreendedor, assim, esse contador que trabalhava sozinho, que eu ligava, o cara achava muito estranho, né, porque estava ali na listagem desse CEI, e o cara assim, ah, mas se eu trabalho sozinho, me desculpa e tal, os bolos, os bolos e tudo mais, muito, assim, teve muita gente que foi muito querido, assim, pedindo, né, desculpa e tudo mais, de não ter oportunidade no momento, por ser pequenininho, sim, mas até teve uma contadora, ela trabalha por ela mesma, aqui na Irlanda, eu no ligar para ela, ela achou tão interessante, assim, eu estar ligando para uma pessoa, que tipo assim, está só ali, não tem empresa, nem nada, que ela falou assim, olha, eu não posso te pagar, mas se você quiser, eu te treino, porque a minha vontade no telefone, chegou uma hora que eu estava, assim, disposta, a só agarrar a experiência, qualquer oportunidade. Teve e-mail que eu mandei, que eu mandava, assim, que eu estava disposta a trabalhar voluntário, para me, para me poder começar a ter experiência, porque, quando eu começava com o recrutador, uma das limitações que eles me colocavam é, olha, o teu currículo, infelizmente, não tem experiência na Irlanda, eu vejo que você tem boas experiências, mas a gente precisa de, para essa função, experiências na Irlanda. O vício também era algo, que era um pouco complicador, mesmo explicando do ANE e tudo mais, e em determinadas conversas, os recrutadores me questionavam a questão do vício, daí eu explicava. Conta um pouco disso, como que foi? Porque é um desafio isso, né? Conta um pouquinho para o pessoal, como que foi que aconteceu, e é principalmente nessa empresa, como que você conseguiu convencer os caras de aceitar o vício e aplicar o vício para você? Olha, a gente tem essas opções de vício, de trabalho na Irlanda, Aham, e eu disse que o ANG, é o ANG, o ANG e o ANE, não é isso? Sim, o ANG é para quem termina a faculdade, né? E aí o nosso de contabilidade é o ANE. Sim, exatamente. E aí o que acontece? Muitas empresas grandes, pelas quais eu estava aplicando na época, já consideravam essa questão, olha, eu preciso que você tenha o passaporte, ou eu preciso que você tenha o stamp for. Então, assim, quando eu conversava com o recrutador, o meu currículo, ele conseguia chegar ali na linha de frente, porque, eu não sei se o pessoal, né? O pessoal provavelmente já deve estar ciente nessa questão de, na questão de quando você aplica seu CV, ele tem que estar parametrizado para que chegue até o recrutador, principalmente ali na, quando você aplica pelo LinkedIn. Então, meu currículo, ele sempre chegava, ele sempre chegava, ele sempre chegava até o recrutador. Parametrizado, você fala, está feito com os termos técnicos corretos, certo? Exatamente, exatamente. Então, deixa eu só explicar isso para o pessoal, para eles entenderem. Gente, o Camato falando é assim, quando se faz um currículo, qual que é a importância de você fazer no padrão, né? O padrão tem que ser feito, porque senão eles nem consideram. A Irlanda é assim, não está no padrão dele, eles não consideram. Porém, os termos técnicos, principalmente o LinkedIn, acontece assim, LinkedIn e software de recrutadores, estão aqui. Eles configuram esse software para captar currículos na internet com algumas palavras X, né? Ah, eu quero que tenha, sei lá, no currículo, budget, management account, payrolls, eles colocam as palavras que eles querem. Esses robozinhos, através dos algoritmos, né? Tudo é algoritmo nas redes sociais, vai buscar os currículos que têm a mesma palavra. Aí, no caso, o Damar estava feito com as palavras certinho. Então, eles vão aqui, um buscando, o outro aqui esperando para ser buscado, buscando, e aí acontece esse mate. E quando acontece esse mate, o LinkedIn leva para o recrutador aquele perfil, assim como os outros sites de emprego, o Indeed, o Irish Jobs, o Monster, o Job Hero. Por isso que o currículo tem que ser feito no padrão para ser aceito, e tem que ser feito com as palavras certas, para os recrutadores encontrar o currículo. Damar. Exatamente. Eu acho até interessante esse processo aqui, porque eu acho que facilita muito. Facilita o mate do perfil, do que está buscando, das skills. E eu acho bem interessante essa metodologia, que eles utilizam. E aí, o que acontece? Como eu tinha te falado, meu currículo, ele chegava na linha de frente, e aí eu ligava, era a hora que eu ligava para o recrutador. E aí? Tá, foi, mas não está voltando, não tinha tido ainda retorno de mensagem, nem nada. Daí eu chegava a ligar, e daí eles falavam, olha, a gente precisa de alguém, nesse momento, com experiência na Irlanda, e a questão do stamp for. Daí que a gente teve aquela conversa, de você falar, mas coloca a disposição deles, fala para eles, você está disposta realmente a buscar o visto, porque é algo que a gente pode correr atrás, a gente mesmo, não precisa de empresa. O Enei, para quem não sabe, é um visto, para trainee accountants, aqui na Irlanda, em que a gente pode, ao mesmo tempo, trabalhar full time na área, e estar estudando para o SCE. Então, aí foi o que aconteceu nessa empresa que eu estou agora. quando a gente foi fazer a entrevista, não foi algo complicador nenhum, porque eu acho que as minhas skills bateram muito com o que eles queriam, no sentido assim, as minhas experiências com as minhas skills e tudo mais, bateu tanto com o que eles queriam, que eu acho que foi ali no finalzinho da entrevista, que eles vieram lá me questionar a questão do visto. É isso que eu falo para o pessoal, dá um show na entrevista, para a tua entrevista estar aqui, e o ponto, não vou nem falar problema, e o ponto do visto está aqui, porque aí o cara fala assim, não perca essa pessoa não, ela tem problema em ir de vista, é um pouquinho mais difícil, mas a entrevista foi tão boa, que eu quero ela. Exatamente. E eles não tinham conhecimento de visto, tá? E quando na entrevista eles não tinham conhecimento, então foi aí que eles me perguntaram como que funcionava, o que que eu precisava, eles estariam à disposição para me dar. Então assim, na hora, eles fizeram o meu contrato, a carta que a gente precisa para levar no SC, eles já me disponibilizaram. Eu falei com eles, olha, a questão de tempo mesmo, por causa da pandemia, está sendo um pouco mais complicado para poder tirar a questão do visto, mas o que eu preciso, que era a oportunidade, né? Porque muita gente, era engraçado essa questão do visto, as empresas me pediam o visto, mas eu preciso da oportunidade primeiro, para de fato eu conseguir o visto de trabalho aqui. Exato. Então, quando veio a oportunidade, eu garrei assim com força, eu falei, eu só preciso da carta, pode deixar que o restante eu dou jeito. Eu dou jeito de conseguir. Você aplicou online, Mimar? Você aplicou em Dublin? Eu não cheguei a aplicar ainda, porque eu estava na espera do meu passaporte. Agora ele chegou, eu consigo resolver. Mas você está coberta ainda com o outro, né? Sim, eu estou com outro stamp, até é maço, mais ou menos. Gente, está vendo aí uma outra coisa também? O pessoal às vezes fica tão preocupado, né, Marcela? Mas eles pedem o visto do seu, que bastante gente entra ainda com o stamp 2, até conseguir resolver a situação, porque o stamp 2 permite trabalhar. Então, às vezes, a empresa aí vai dar no comecinho menos horas, mas você está lá com o visto, entende? Então, mesmo que tenha stamp 2, só vai, se joga nas entrevistas, porque tem oportunidade para todo mundo. Sim. Né? E aí, Marcela, eu queria só acrescentar a questão do que você falou da parametrização, do currículo e tudo mais. Como que foi relevante na minha entrevista a boa elaboração do currículo? Mais do que, assim, porque, o que acontece? Eu já passei por muitos processos leitivos no Brasil e essa empresa que eu estou trabalhando agora é um escritório, eles são pequenos ainda, né? Mas é um escritório de contabilidade. Quando eu cheguei, e eu lembro que, assim, tu me perguntou se eu tinha experiência e tudo mais, eu consegui te passar isso, né? De uma forma mais clara possível, porque eu já tinha ali, eu, ao contrário de muitos perfis, hoje está se tornando muito comum. Eu migrei muito, em curto prazo, de muitos escritórios para empresas depois, em curto prazo. E a gente, tipo assim, entra numa empresa e faz a carreira ali. Sim. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar na área contábil, eu percebi que eu precisava fazer o meu caminho ali, tipo, ter experiências novas. Sim. Em várias áreas, porque a contabilidade você pode abrir para vários leques. Sim. Né? Então, eu tive várias experiências em curto prazo. Sim. E aí, para lembrar de tudo, foi aquela coisa, né? Aquela junção para lembrar de tudo, mas eu consegui te passar isso de uma forma clara e você colocou isso muito alinhado no currículo. Sim. Finalmente, eu cheguei para a entrevista, assim, pronta para responder várias coisas da parte técnica. E eles não fizeram uma pergunta da parte técnica. Uau! Porque, para eles, a forma como eu estava no meu currículo estava tão bem esquematizado do que eu sabia fazer, principalmente daquela rotina contábil que sempre, né, eles estão pedindo e tudo mais, do departamento contábil, que ela falou assim, eu não tenho pergunta técnica para fazer para ti. e o teu currículo está perfeito. Foi exatamente essa palavra. O teu currículo está perfeito. Eles ficaram preocupados mais em me perguntar sobre os meus skills pessoais e dos meus objetivos e o porquê que eu estava querendo começar no escritório, porque eles são pequenos ainda. Sim, sim, sim. E empresas, tem N empresas em W, eles quiseram mais perguntar sobre os meus objetivos do que a minha parte técnica. Exato, é isso mesmo. Porque eles não entendem assim, nossa, mas por quê? Quando eles conversam com a gente brasileiro, né? Porque a gente pensa, meu, eu só quero um emprego que me dê um visto, né? E já está tudo bem. E eles perguntam, mas por que você quer só isso? Mas por que você não vai para o maior? Mas por que você está se oferecendo para trabalhar até de graça? Eles não conseguem entender. Porque, assim, para eles, eles estão na casa deles, né? Então, assim, um irlandês não ia se submeter a essas coisas. Mas a gente sabe o nosso plano futuro. Então, a gente começa ali do pequenininho para galgar e chegar onde a gente quer, né? É super normal mesmo. Exatamente. É o que eu tinha na minha cabeça, sabe? Que eu tinha que voltar realmente e fazer a minha basezinha. Sei. Começar de novo mesmo em escritório e, para mim, eu volto a falar de novo a questão dos objetivos. Como eu sabia o que eu queria, de fato, e onde que eu quero chegar, para mim foi fácil responder para eles o porquê que eu estava ali e o porquê que eu tinha escolhido eles. E, lógico, né? Eu utilizei, pesquisei sobre eles antes, né? Consegui alinhar os objetivos deles de empresa mesmo, né? A visão, a missão deles com a minha resposta. Exato. Então, você está preparado ali para a entrevista em qualquer pergunta e sabendo que, de fato, conhecendo o teu currículo, porque também não adianta, né? Você chegar ali despreparado sem saber o que que de fato tem no teu currículo. Exato. Então, foi tranquilo, sabe? Esse processo. E você falou um ponto muito importante, sabe? Que o pessoal não... Às vezes, não pensa muito. Tem algumas perguntas que caem na entrevista, né? Perguntando, assim, o que a pessoa sabe da empresa ou qual o objetivo dela. Ou até mesmo pergunta qual que é o valor da pessoa, tudo. E a melhor maneira de responder é fazer exatamente o que a Má fez. Conhecer os valores, né? Da empresa, a missão, o valor, tudo. Porque aí, quando cai uma pergunta dessa, você responde alinhado com a mesma coisa que eles são. Se eles têm o valor X, Y, Z, encontra o teu valor que é parecido com aquilo, porque aí o cara vai olhar para você e vai falar assim, uau! Ela segue ali os mesmos princípios que a gente segue. E aí, você ganha um ponto do recrutador. Assim como, quando você vai para uma entrevista, você usar exatamente os termos técnicos que estão no currículo, principalmente o pessoal aqui que é de uma área específica como a área contábil. Que se você conversar uma palavra contábil com uma pessoa que não é contadora, em inglês ou em português, a pessoa não vai saber muito. Mas aí, quando você usa aquela palavrinha, a pessoa fala, hum, ela sabe do que ela está falando. Ela nunca trabalhou numa Irlanda, mas só a maneira que ela fala aqui do currículo dela, tenho certeza que ela é boa profissional e ela sabe o que é isso, sabe do que está falando. E você não precisa, assim, decorar todas. É pegar ali as principais e enriquecer a tua entrevista com aquelas palavras. Exatamente. É saber vender o teu peixe, né? É vender o teu peixe. Exato. A questão da marca que entra aquela questão do peixe e tudo mais, de você criar, né, a tua marca profissional, foi algo que expandiu a minha mente, assim. Nunca antes eu tinha pensado em algo, assim, que às vezes a gente corre atrás de vaga, mas sem saber de você próprio, sabe? Foi um processo tão profundo para mim, essa questão de procura de emprego, que para mim me ajudou muito. Foi, chegou a ser um processo de autoconhecimento mesmo, de buscar qual que é, quem que eu sou, sabe? E qual que é a questão, a sessão com a Lorraine, foi muito essa questão de buscar também a questão da minha marca, minha marca profissional. Quem que eu sou, quais que são as minhas habilidades, não só técnicas, mas habilidades técnicas a gente busca, a gente tem oportunidade de buscar dentro das experiências que a gente tem na empresa. Exato. Mas quais que são as minhas habilidades pessoais, a que que eu estou disposta, ao que que eu consigo desenvolver, sabe? Às vezes, muito, eu reconheço muito que muitas habilidades pessoais que eu tenho, né, me ajudaram muito a buscar, a ter garra para buscar as minhas habilidades técnicas. Exato. É isso mesmo. Do Escrita. Que delícia. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês. A gente, daqui a pouco, é só uma horinha, né? Sabe o que eu estou pensando? Eu tenho bastante gente aqui da área contábil, com certeza aí o pessoal que está achando de você também. Vamos pedir para o pessoal tirar um print nosso e compartilhar no Insta deles, porque se eles compartilham e o pessoal começa a me seguir ou seguir você, eles conseguem continuar vendo as dicas, né? Porque eu estou sempre dando dicas, faço vídeo, coloco, fazendo live agora. Gente, quem topa aí fazer uns prints aí? Eu ia mandar um sorrisinho aqui, um sorrisinho de brasileiro, vocês tiram um print e aí vocês compartilham. Topa aí? Sim. Vamos sorrir. Mar, acreditando que as pessoas estão nos printando. Printa aí, povo. A gente vai falando aqui e vocês vão printando. Aí, ó, vocês estão batendo palma? É que estão. Compartilhem no Insta de vocês, pede para o pessoal nos seguir, então pode printar, gente, tranquilamente. porque aí a Dulce, gente, a Dulce, a Dulce é um amor de pessoa. A gente fez uma reunião essa semana, né, Dulce? Gostando uma hora falando também. Porque aí vocês pedem para seguir, para ver as nossas lives, para ver, né, tudo isso que a gente está compartilhando. E aí, eu adoro, gente, adoro conversar com vocês. E tudo isso, assim, que a Mar falou é minha linha de pensamento. Eu me emocionei várias vezes aqui, viu, Mar? Segurei para não chorar, mas eu me emocionei. Porque essa é a questão mesmo, sabe? Sabe que na Irlanda, quando eu não trabalhava na área ainda, quando alguém perguntava o que eu fazia, eu não falava exatamente a minha profissão, eu falava que eu era contadora. Eu tinha tanta firmeza que eu ia conseguir voltar para a área e a pessoa falava o que você é para ser sua contadora? Está vendo? Isso realmente é algo que vale. É muito forte, porque, assim, eu tenho algo dentro de mim que eu escrevo, sabe? Eu costumo escrever alguns sonhos meus e algumas coisas que eu não tenho ainda que eu quero me tornar. Eu tenho isso desde já tem um tempo. E nessa lista desse ano, eu coloquei contadora na Irlanda. E é uma coisa que realmente vibra, sabe? Quando você vibra naquilo, quando você realmente acredita. Eu acho que alguém falou antes ali de você se imaginar. Quantas vezes, sabe, o sonho da gente tem que se tornar realidade dentro da mente muito antes dele ser real? Muito antes dele ser real. Tá aí. Gente, se vocês olharem ao redor tudo que existe, assim, tudo, 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 primeiro estava na mente de alguém. Então precisa vir aqui na mente e depois que está na mente, você vai descobrindo a maneira que você vai fazer para tornar aquilo realidade. E aí é o que você falou. Se preparar no processo. Porque o processo prepara a gente, né? Exato. Você fala assim, ah, eu quero isso. O que eu tenho que fazer? Aí você vai descobrindo. Aí você procura uma ajuda aqui. Aí você desenvolve uma coisa ali. Aí o processo vai te tornando aquela pessoa e você se preparou. Gente, é assim, e é simples assim. Simples assim. É colocar na mente. Não é fácil porque, como a gente falou, é um mar que acontece um monte de coisa todos os dias. Porém, é simples. É ter na mente. É saber para onde vai e acreditar que no meio do caminho vai aparecer os anjos da vida que vai te ajudar a chegar naquilo lá. E, ó, problema, muito dos problemas, viu, gente? É barulho. A gente faz os problemas ser muito grandes, mas muito problema a gente faz... Aqui, ó. Muito grande, muito barulho. Tem coisa... Isso aprendi muito na Irlanda. Porque as irlandês são meio exercícios. Eles vão deixando, né? Vai deixando. Exato. O problema é se resolve sozinho. Algumas coisas, gente, vai deixando, vai deixando. E, ó, foco. E vou, e vou, e vou. Quando você ver, conseguiu já. Exatamente. Não é? Pra ir... É exatamente isso. Precisa ser verdade pra ti, sabe? Os teus sonhos precisam ser verdade pra ti. Principalmente que é algo que... Que não é... Não é um caminho... Como se diz, não é qualquer caminho que você tá traçando. É a tentativa de uma carreira fora do teu país de origem. E não é algo fácil. Mas é algo extremamente possível. Possível. Má, eu adoro... Ó, a gente tem três minutinhos. Só pra não cair a live e a gente ficar no ar. Eu adorei, assim, fazer a live contigo de verdade. Inclusive, eu até te convido se um dia você quiser fazer outra live pra trazer... É... Palavras, assim, né? Porque é tão gostoso compartilhar. Eu acho... Eu tô vendo os coraçãozinhos subir aqui, ó. Eu acho que todo mundo tá gostando do papo. Você viu? A gente não falou muita coisa técnica, né? Não. A gente falou mesmo é mais de mindset, mais de força de vontade. Porque é o segredo. O segredo é esse. É ter na mente e ir atrás. E os anjos estão pelo caminho, né? Exatamente. É realmente você ter claro pra ti os teus objetivos, as tuas metas e criar caminhos pra chegar. E como que a gente criou o caminho esse ano? Esse ano, assim, não foi um caminho estreito. Tive que dar, contornar até chegar. Mas foi. Mas foi. Eu acreditei desde o início do ano que era possível. Isso tem que ter claro dentro da mente, da tua mente. Os teus sonhos e que é possível antes mesmo deles acontecerem. E aí, qualquer circunstância, qualquer situação externa não vai ser barreira mais pra te fazer desistir. Ai, que linda. Má, obrigada, viu, amor? E de verdade, quando eu quiser fazer outra live, quando eu quiser voltar, só manda mensagem aqui. A gente tá sempre conversando mesmo, só manda mensagem que a gente marca. Vocês também, viu, gente? Meu Instagram é pra vocês. O Instagram não é meu. Eu só já ensio, mas é de vocês. Então, quando vocês quiserem fazer alguma live, falar de algum assunto, vocês têm total liberdade, beleza? Eu acho que... Vamos falar tchau, porque senão... Gratidão. Gratidão. Tchau e gratidão. Obrigada, amor. Eu vou deixar gravada, viu, pra vocês aí, se vocês quiserem assistir depois. Má, um beijo, amor. Beijo. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.